O que você me fez dele? Cuidado pra onde aponta isso! Me doi! E deixa lá embaixo, Pegasin. E fica ligado! E fica ligado! E fica ligado! E fica ligado! Tifu! Tifu! Eu dou você de coco. Eu estou com a maior dor de cabeça. Quem tem um analgésico? Não se preocupe, eu vou sarar você, meu amor. Onde eu estou, meu bem? O que houve? Não se lembra, docinho? A grande batalha. Ah, isso mesmo. Eu estava conquistando o mundo, cuidando da minha vida. Quando Zeus jogou uma montanha em mim. Como vai? É, como o herói em treinamento, insisto que volte para sua prisão eterna. Ah, querida, as moscas zônicas estão grandes este ano. Ah, eu não sou uma mosca. Eu sou Hércules, o filho de Zeus. Ah, perfeito. Vá dizer ao papai que eu estou indo para a revanche. Que tal uma bela refeição antes de aniquilar Zeus, querido? Ah, este petisco me satisfaz. Não, Tifão. Este é seu filho. É o Ladon. E daí? Papai. Ah, ele tem as minhas presas. Somos uma família feliz de novo. Vamos, meninos. Vamos destruir alguma coisa. Alguma coisa não. Alguém. Alguém. O Mr. Ego Olímpico. O Mr. Deus Chefe. O Mr. Grandão. Não me provocai. Eu não consigo parar. Cadê o analgésico? Papai. É... Posso falar com o senhor? Fê. Você não está mais chateado com o acidente de hoje. Está... Aquilo? Não. Eu superei totalmente aquilo. É, mas eu tenho mais notícias. Eu... Eu libertei o... Tifão. Mas não foi de propósito, pai. Eu tentei segurá-lo, mas... Ai, não adianta. Eu nunca vou ser como o senhor. Do que você está falando? Qual é, pai? O senhor é perfeito. Derrotou sozinho o titã mais malvado que já existiu. O senhor faz uma sombra enorme. Ah, desculpe por isso. Eu quero dizer, o que vão escrever sobre mim nos pergaminhos da história? O chato lhes libertou sozinho o titã mais malvado que já existiu? Filho, eu preciso mesmo falar com você sobre isso. Mas não agora. O Tifão vem me pegar. Tenho que me preparar para a batalha. Isso é que é diversão. Parado aí, Tifão. Largue esses atenienses inocentes. Há um tempo, eles são advogados. Bom, mas... Largue assim mesmo. Além disso, você sabe que eles te dão gases. Ah, é. Essa você me pegou. Vem lembrado. Vem, meu amor. Papai vai trabalhar. Está na hora de eu te mandar de volta para debaixo da pedra. Ah, essa foi muito boa. Quem está derrotando quem agora? Não esquenta, pai. Eu te ajudo. Volta. Você não está pronto para isso. Tá.